E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o chute que o Chozen fez na série, beleza? Pra galera que assiste Cobra Kai aí É um chute bem tranquilo, fácil, não tem muitos pré-requisitos, na verdade não tem nenhum aqui Vou recomendar o sidekick, tá? Mas se você não tiver, dá pra entender por esse tutorial sem nenhum problema, beleza? Futuramente eu vou trazer outros movimentos aí pra vocês, tá? Esse movimento, como eu acabei de explicar, dá pra aprender sem nenhuma base aí Já gravei outros movimentos dessa série também, chutes que o Miguel fez Já gravei de filmes, né, como O Imbatível, Onde Backing, já gravei O Grande Legão Branco Tem vários movimentos aí de filmes de artes marciais, tá? Mortal Kombat, muitas coisas interessantes Esses vídeos que vocês estão vendo na tela aí já fazem parte de outros tutoriais Outros vídeos que a gente já gravou, quase não consigo falar, como sempre, né? E o nosso índice tem esse aqui da tela, beleza? Qualquer coisa, chama lá, fique à vontade A gente vai estar respondendo vocês Pra quem tiver interesse por aulas pro WhatsApp Chama também nesse primeiro Insta que eu explico como funciona Mas, no geral, a gente sempre posta o tutorial por aqui, beleza? Vamos lá, o primeiro movimento aí que a gente vai estar recomendando Vai ser só a movimentação da perna do chão Perna de base Girou, tá? O joelho aqui vai estar, vamos, digamos Digamos, digamos, ó Digamos que você vai chutar, né, pra lá Joelho você vai virar pra cá E você vai chutar O que a gente faz bem na lateral mesmo aqui, com a faca do pé Outras pessoas, né, colocam Como se estivesse dando um coice, tá? Então, você vai treinar o posicionamento que você preferir Como eu tô mostrando a base do tweaking Eu vou explicar a melhor pose A melhor base pra você ter potência, força Não, não, vou explicar aqui Pra você ter uma base ali já pra poder treinar esse movimento no tweaking E pegar movimentações futuramente, beleza? Um exercício aí também que você pode estar treinando no chão Tá meio estranho nessa pose aí, mas Com esse exercício você pode estar treinando o posicionamento ali da perna e acostumar, tá? Aí você pode escolher treinar com a faca do pé Ou acertando com o calcanhar Vai aí da sua escolha, beleza? Treinando nisso você vai acostumando Depois é só você acrescentar ali o giro, tá? Ou tirar avançando a perna pra frente Ou tirar avançando, né, claro Avanção da perna Ou tirar só girando aqui por cima Olhando pro seu ombro e avançando Não tem muita dificuldade É só você repetir bastante Que o movimento tá ficando fácil com o tempo Você vai conseguir acrescentar esse movimento E movimentações no ar e coisas do tipo É da base ali que você tá treinando Não tem muito mistério Lembrando que você pode estar treinando de outras formas Por exemplo, girando no ar E movimentações que vão passar depois Mas aí já é um outro passo Vai da tua repetição Do teu treino Do teu foco E do que você tá querendo melhorar aí, beleza? Treinar esse tipo de movimentação No chão Encostado na parede Aí você vai ganhar um controle melhor Essa dica de olhar pra cima do ombro E lançar o chute Meio que tentando alinhar com as costas Fica melhor pra você estar sempre acertando Pra quem treina aí no boneco Numa garrafa Que é Tá treinando ali A sua mira, né? Você pode treinar dessa forma Eu mostrei aí Outros exemplos Eu fiz bem devagar Tá? Sem estar travando O chute, nada do tipo Já pra você entender aí Porque muita gente vai querer pegar Pra vertente do tricking E não vai tá querendo Aplicar Nem nada do tipo Pra tá explicando as técnicas Pra você Travar melhor esse chute Na visão do Taekwondo Da capoeira Ou do Muay Thai Sei lá A visão que você tá treinando Vou trazer aí outro vídeo Pra vocês conseguirem entender Beleza? Isso aí vai ser o suficiente Já pra você tá conseguindo Treinar no tricking Em outras bases Beleza? Gostou da gente esse da tela Que vocês estão vendo aqui Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Ou chama no nosso Insta Que tá aí na tela Acabei de explicar Amanhã vai tá Vou tá lançando aí pra vocês Vai tá vindo eu falar Outro vídeo Falando um pouco Sobre comparações da arte marcial Que a gente treina na academia Pra uma briga de rua Assim é a mesma coisa E vocês vão conseguir Tá entendendo aí também Vou explicar um pouco das bases Que eu treino Do Taekwondo Da capoeira E tirar alguns mitos aí Beleza? Espero que vocês curtam O próximo vídeo E amanhã a gente se vê aí Com outras movimentações De Unichum também Que eu vou trazer Durante esses dias aí Fique com Deus E valeu! E aí Tchau E aí Tchau, tchau.